o processo número 6 meditação usa esse processo quando quiser aliviar a resistência quando quiser uma maneira mais fácil de aumentar imediatamente sua vibração quando quiser aumentar o seu nível de vibração quando quiser ter consciência do seu eu interior escala de valor de referência emocional atual o processo de meditação lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre alegria conhecimento autoconfiança liberdade amor e admiração medo sofrimento depressão desespero e impotência se tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual volte ao capítulo 20 examine as 22 categorias da escala de orientação emocional qualquer pensamento que persista em você é chamado de crença muitas crenças são de grande ajuda pensamentos que se harmonizam com o conhecimento de sua fonte pensamentos sintonizados com seus desejos mas algumas de suas crenças não ajudam como pensamentos sobre sua inadequação ou falta de mérito entendo as leis do universo e com alguma disposição para escolher pensamentos você pode com o tempo substituir todas as crenças que são obstáculos por outras que lhe ajudarão a viver mas aqui está um processo que pode mudar suas crenças mais depressa nós o chamamos de meditação quando você acalma a mente não oferece qualquer pensamento fazendo isso não oferece nenhum tipo de resistência quando não ativa qualquer pensamento de resistência a vibração do eu é alta rápida e pura imagine uma rolha flutuando na água que representa o lugar de alta pura e rápida vibração que você possui naturalmente agora imagine que você segura a rolha sob a água e assim a resistência depois imagine que solta a rolha e veja subir a superfície tal como a rolha que flutua naturalmente na superfície da água é natural para você experimentar uma vibração alta pura e rápida livre do obstáculo da resistência assim como a rolha se você não está fazendo alguma coisa que o detenha sob a água rapidamente voltará a flutuar na superfície a qual pertence você não tem de se esforçar para estar na alta vibração porque ela é natural em você mas tem de parar de ter pensamentos que o empurre para o fundo e façam baixar sua vibração quando deixar de se concentrar em coisas que não deseja que são o oposto do seu desejo puro você não ativará qualquer vibração de resistência e vai experimentar seu estado natural de prosperidade e bem-estar para começar o processo de meditação sente-se no lugar calmo onde não poderá ser perturbado use roupas confortáveis não importa se você se senta numa cadeira ou no chão ou mesmo se deita na cama desde que não adormeça importante é que seu corpo esteja confortável feche os olhos relaxe e respire concentre-se na sua respiração inspire lentamente e depois desfrute o conforto de liberar o ar que inspirou seu conforto é muito importante no princípio os pensamentos que esteve antes concentrados vão querer voltar para sua mente ao sentir isso procure desapegar-se dos pensamentos e volte suavemente a concentrar-se na respiração tente limpar a mente de qualquer pensamento escolha uma frase simples e repita mentalmente acompanhando o ritmo da respiração entrando saindo à medida que o ar enche seus pulmões e sai deles escolhendo um pensamento simples suave deixará para trás os pensamentos de resistência e sua vibração como a rolha vai naturalmente subir esse não é um processo para trabalhar seus desejos mas para acalmar sua mente fazendo isso qualquer resistência vai baixar e seu estado de vibração se elevará ao estado puro e natural seu ponto de atração agora terá mudado seu estado de permissão estará no lugar devido coisas as coisas que você pediu e foram dadas fluem agora docemente na sua existência saindo do estado de meditação estado de permaneção permissão permanecerá até que você assim se concentre em alguma coisa que mude sua frequência vibrante com a prática essas frequências mais altas vão se tornar tão familiares que você poderá atingi-las quando quiser meditando regularmente você vai se tornar sensível à maneira como as frequências mais altas se fazem sentir em seu corpo quando se concentrar em alguma coisa que cause uma baixa na sua vibração vai reconhecer melhor e mais rapidamente que está acontecendo e poderá facilmente mudar o pensamento de resistência para manter o seu equilíbrio outras maneiras de elevar sua vibração além da meditação há outras maneiras de se libertar da resistência e elevar sua vibração por exemplo ouvir uma música que lhe agrade o coração andar no meio da natureza acariciar seu animal de estimação seu objetivo é libertar-se de qualquer pensamento que cause resistência de modo a alcançar um lugar de pensamento puro e positivo não faz mal se não consiga acalmar a mente de maneira total a não ser que sua mente seja cheia de pensamentos negativos se vencer em pensar em coisas agradáveis durante a meditação pode ser ótimo descubra um pensamento que o faça sentir bem e o pratique até harmonizá-lo dentro de você outros pensamentos semelhantes seguirão outro exemplo de processo de meditação aqui está o processo que utilizaríamos se estivéssemos em nosso corpo físico a cada dia por 10 ou 15 minutos não é muito mais do que isso nós nos sentaríamos calmamente no lugar calmo e agradável onde não seríamos interrompidos faríamos o possível para abstrair nossos sentidos físicos fecharíamos a cortina se a luz estivesse forte demais fecharíamos os olhos escolheríamos um lugar calmo começaríamos a inspirar e esperar longamente concentrando-se na saída e na entrada do ar inspiraríamos até que os pulmões tivessem atingido sua capacidade máxima se possível inspiraríamos ainda mais um pouco então com os pulmões totalmente expandidos deixaríamos o ar sair lentamente de maneira longa e deliciosa nossa intenção seria apenas viver esse momento conscientes de nossa respiração não fazendo nada além de respirar sem pensar nas providências a tomar sem imaginar o que alguém estaria fazendo sem pensar no que aconteceu ontem sem nos preocuparmos com a manhã concentrando-nos apenas no ar que estaria entrando e saindo é um estado de permissão em que por alguns momentos você para de dirigir o espetáculo para de tentar fazer qualquer coisa acontecer é quando você diz a sua energia essencial ao seu eu interior ao seu Deus ou o nome que quiser dar aqui estou em estado de permissão permito que a energia essencial flua através de mim de maneira pura 15 minutos dessa prática mudarão sua vida porque permitirão que a energia que lê é natural flua você vai se sentir melhor durante o processo e mais energizado quando acabar 15 minutos pode fazer toda essa diferença haverá imediatamente um grande benefício as coisas que desejou vão começar a aparecer talvez você me diga mas Abram eu não tinha essa intenção não estabeleci metas não esclareci o que queria não disse ao universo o que desejava porque esses 15 minutos fizeram as coisas se movimentar porque você está sempre pedindo e durante a meditação não ofereceu resistência e permitiu que seus desejos fluíssem na sua experiência Abram durante 50 anos fui uma pessoa negativa vou levar outros 50 anos para mudar isso não 15 minutos serão suficientes em 15 minutos posso desfazer toda a resistência que aprendi a ter em 15 minutos você pode permitir não há nada a desfazer e se eu tiver realmente desenvolvido hábitos de negatividade os 15 minutos vão mudar isso? provavelmente não mas da próxima vez que tiver um pensamento negativo estará mais consciente dele seu sistema de orientação será estimulado para que você saiba provavelmente pela primeira vez na vida o que está fazendo com a sua energia não física isso é importante porque você sabe que tudo acontece você e cada pessoa que conhece acontece por causa da energia que cada um permite ou rejeita todos os seus conhecidos estão tendo uma experiência por causa do desejo em que se concentra que a vida lhe trouxe e por causa do estado de permissão ou resistência que se encontram em algum momento o que eu poderia fazer em 30 dias? queremos encorajá-lo a ser suficientemente egoísta todos os dias para dizer nada é mais importante do que eu me sentir bem eu vou arrumar meios para isso acontecer hoje vou começar meu dia meditando me alinhando com a minha energia essencial ao longo do dia vou procurar oportunidades para sofrer as coisas boas que me cercam de modo a voltar sempre a energia essencial se houver chance de elogiar vou elogiar se tiver vontade de criticar vou manter a boca fechada e tentar meditar ou vou fazer carinho no meu gato até que a vontade passe em 30 dias sem muito esforço você poderá tornar-se uma das pessoas menos resistentes do planeta outros ficarão impressionados com o número de manifestações que vão acontecer na sua experiência física é como se agora você estivesse em frente a uma porta fechada do outro lado se encontram as coisas que você deseja esperando que você abra a porta estão ali desde que você as pediu o amor o corpo perfeito o emprego ideal todo o dinheiro que puder imaginar tudo o que sempre desejou coisas grandes e pequenas tudo o que você já identificou como desejado está atrás da porta no momento que abri a porta todas as coisas desejadas vão fluir para você o livro do outro rap ou